Música Fala galera, seja bem vindo a mais um episódio de Minuto do Vinho, um espaço para amador comer e degustar esta bebida que na minha opinião é maravilhosa. Agora, você já sabe, se você tem menos de 18 anos, bebida alcoólica é proibida, né? E se você for dirigir, não beba. Hoje é sexta-feira, é aquele dia que a gente tira para poder descansar, o início do final de semana, para poder relaxar. E no meu caso, nada melhor do que relaxar com um vinho argentino. Fazia tempo que eu não gravava vinho argentino. Então, escolhi aqui o vinho El Supremo, tá aqui, um blend da safra de 2019. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu adquiri na garrafaria JF. Pessoal, não lembro quanto que foi o preço, não. Mas como eu costumo escolher para gravar vinhos sempre de 20 a 40 reais nessa faixa de preço, né? Vinhos de mercado que esteja... que seja acessível, né? Para a maioria das pessoas que me assistem, né? Que pedem para fazer entre essa faixa. Então, deve ter custado entre esses valores aí, tá bom, pessoal? Então, esse vinho aqui é o blend, ou seja, ele é constituído de, no mínimo, duas uvas, né? Pego duas uvas aí de corte, coloco para poder constituir o vinho. Tá aqui, ó, composição. É, origem argentina elaborado com uvas finíferas. Concha que o teor alcoólico é de 13,5%. Numa garrafinha de 750 ml. E o vinho argentino que é maravilhoso, né? Eu vou degustar. E procedência Mendonça, Argentina. E um abração aí para todos vocês que assistem, né? Argentina tem também espectador argentino que assiste aí no meu canal. Para o pessoal da Garrafaria JF, para todo mundo que está assistindo. Vamos deixar de falar e vamos degustar. Então, pessoal, é um vinho de rolha. Encontrei uma dificuldade tremenda para poder abrir, tá? Mesmo com meus equipamentos aqui que eu tenho, com meus abridores de rolha. E vocês sabem, eu gosto de vinhos de rolha, ó. Tá aqui escrito Bodega RPB. Bem bonitinho aqui, ó. De cortiça. E o perfume, quando eu coloquei, já senti aquele perfume maravilhoso. A coloração é mais pavermelhado. E eu lembrei quando que eu peguei esse vinho. Com o papel dele, que está aqui, ó. Tá vendo? Com o rótulo dele. Deixa eu mostrar atrás também. Me vem a lembrança de um vinho argentino mesmo. Quando eu estava na Argentina, eu comprei um Santa Julia. E, sei lá, o papel é bem parecido, né? Deve ser por conta disso. Então, nós vamos deixar de falar e vamos degustar. Saúde! Nossa, que perfume maravilhoso. Que delícia. Nossa, é forte mesmo. É intenso. Esse 13,5%. Já gostei. Já sinto aquele aquecimento aqui dentro. Aquela explosão maravilhosa. Então, a gente está em temperatura ambiente, tá, pessoal? Lá fora deve estar, sei lá, 13. Hoje está um pouquinho mais quente, de 13 a 15 graus. E eu não quis colocar no refrigerador por conta do acompanhamento que eu vou fazer. Então, assim, está perfeito para mim. Mas vamos à avaliação. Vou usar aqueles critérios de um amador como eu para poder avaliar. Vou começar com o teor alcoólico. Nossa, que delícia. Teor alcoólico de intermediário para alto, tá ok, pessoal? Acidez. Acidez. Eu achei acidez intermediária, tá? E doçura. Não é um vinho doce, não. Embora esteja escrito ali meio seco, se eu não me engano. Deixa eu conferir. Meio seco. Então, é um vinho que eu achei que a doçura dele é baixa, tá? Uma doçura baixa. Duas tacinhas, tá? Faltou leveza. Também não vinho leve, não, tá? É um vinho com uma leveza intermediária aí. Lembra muito, me lembra muito realmente de Santa Rúlia, que eu degustei há um tempo atrás. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Viva a vida. Seja feliz. Pratique bem sempre. E não se esqueça que o melhor vinho é aquele que lhe satisfaz. Tchau, tchau. 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 Tchau.